Olá, o programa Minha Casa Minha Vida atingiu um milhão de moradias entregues e dois milhões de residências contratadas. Daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff participa de uma cerimônia que irá comemorar esses números. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto onde está a repórter Mara Kenupi. Bom dia, Mara. Bom dia, Malu, bom dia a todos. Malu, em 2009, quando a primeira etapa do programa Minha Casa Minha Vida foi lançada, a meta era construir em um ano um milhão de casas. Em dezembro de 2010, o governo comemorava essa meta atingida, um milhão de residências entregues em todo o país. Um investimento de 53 bilhões de reais. Em 2011, foi lançada a segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida e o objetivo, construir mais um milhão de moradias. E, de acordo com o último levantamento, o último balanço do programa, agora, em 22 de novembro, o Minha Casa Minha Vida 2 já contratou um milhão de casas. O investimento até agora é de quase 80 bilhões de reais. Ou seja, somando a primeira fase, um milhão de casas entregues com a segunda fase, um milhão de casas contratadas, a gente tem aí dois milhões de residências para a população de todo o país. E, nessa cerimônia, é uma cerimônia simbólica, né, que será feito um balanço do programa Minha Casa Minha Vida. Malu. Obrigada, Mara. E, em agosto deste ano, Minha Casa Minha Vida foi tema do programa Café com a Presidenta. Na ocasião, Dilma Rousseff afirmou que o programa é prioridade para o governo. Um milhão de moradias estão prontas e vão garantir que milhões de famílias brasileiras realizem o sonho da casa própria. Sabe, Luciano, nós estamos construindo 3,4 milhões de moradias. Um milhão foram contratadas no governo do presidente Lula. E 2,4 milhões estão sendo contratadas no meu governo. Do início de 2011 até agosto de 2012, nós contratamos 860 mil novas moradias do Minha Casa Minha Vida. E, por isso, eu posso te dizer, Luciano, nós vamos atingir a meta de contratar 2,4 milhões de moradias até 2014. Olha, Luciano, Minha Casa Minha Vida é uma das nossas prioridades. Porque o Minha Casa Minha Vida está garantindo moradia digna às famílias brasileiras, que nunca tiveram a chance de comprar a casa própria. Investir em moradia digna para a população, Luciano, é investir na proteção e na segurança das famílias. A casa própria contribui para que as famílias tenham uma vida melhor, para que as crianças e os jovens se sintam protegidos, para que os laços familiares e as amizades se desenvolvam, para que as famílias construam um lar. Por isso, Luciano, até 2014, nós vamos investir 150 bilhões de reais no Minha Casa Minha Vida. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a cerimônia alusiva a 1 milhão de moradias entregues e 2 milhões de moradias contratadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música